Salve, galera. Beleza, Hawk Gaming Night. Estamos agora aqui para fazer uma gameplayzinha de Pacify. Galera, eu ganho essa aqui, tá? Junto com a galera e tal. Hoje eu vou fazer um vídeo solo aqui de noite. É 4 horas da manhã agora. E cara, bora lá então. É a segunda vez que estou jogando o jogo, tá? Nossa, velho, dá muito ruim porque eu sou muito perdido, né? Isso aqui, cara. Vire e cheque a toda a casa. Aí, já estou perdido. Caraca. Ué. Calma aí. Uma chave do HAL. Beleza. Nossa, já escutei a porta abrindo. É ela já, meu Deus. Sai, sai. Caraca, hein, galera. Está bloqueado. Será que tem alguma coisa aqui em cima? São dois lugares para descer. Ah, abri o HAL. Ah, entendi. Então daqui eu posso vir por aqui também. Nossa, que susto. Olha só. Bastante fósforo aqui. Cara, eu não gosto desse HAL, velho. Sério. É muito tenso. Opa. Prezinha na Paris. Não sei se... Preciso pegar as coisas no HAL. Não sei se... Preciso pegar as coisas no HAL. Caraca, eu estou achando uma boneca. Esqueci de pegar aquelas. Não sei se... A bonequinha está dando risada aqui. Acho que eu não fui para cá, né? Fui. Opa. Ah, sério? Puxa. Não sei se... Fui. Mas não sei se ninguém... A gente... Não estão achando uns bonecos muito. Chegando muito. É, então estou com medo de descer aqui. E ela ficar com uma puta assa comigo e matar. Tô aqui de novo. Eu estou aqui de novo. E eu? Eu estou aqui de novo? Tô perdido, galera. Bonequinha, bonequinha. Você vai vir com a dor aqui. Fora. Quero ficar perto de você. Meu Deus. Tá, tem a chave aqui do hall. Então as coisas tem que tá aqui no hall, né? Aqui. Chave dos quartos. Tá, já tá por peça, velho. Ah, ela tá aqui. Ali. Tá aqui em cima. Opa. Aqui tem duas bonecas. Tá onde? Aqui? Tá decorar esse lugar, porque eu sei que tem duas bonecas boas ali. Era bom saber voltar pra cá. Aqui, ó. Tá. Então isso aqui é onde sobe pro segundo andar. Então, isso aqui é onde sobe pro segundo andar. Ele também, sim. Então, só ir reto. O reto. Beleza. Beleza. Libertei as bonequinhas aqui. Porque eu não sei nunca se essa descida ou é a outra, cara. Só que se eu for pro reto. Eu vou cair lá? Não, né? Então não é essa. Calma aí. Eu acho que eu tenho que conseguir entender essa casa primeiro. Então tem uma descida do sótão. Eu posso ir pra lá. E tem mais uma descida, então. São duas. Tá bom. Pensa aqui bem, galera. Tem bastante boneca. Tá, então eu desci aqui. Pra aqui. Eu acho que é aqui que eu tinha que ir tudo reto. Deixa eu ver. É aqui mesmo, ó. Que eu falei. Bonequinhas que fecharam o lugar. Eu soube tudo reto ali. Tá, então dessa... Entrada. Na direita eu tenho onde eu vou pro porão queimar as bonecas. Tá bom, tá. Tão não raciocinando direito aqui. Pega aqui essa bonequinha. Tem um boneco ali. Ai, caramba. Besteira. Vamos abrir aqui. Tem que pegar essa chave. Senão você não faz nada no jogo. Ai, meu Deus. É muito escondido. É muito escondido. Ah, não. Odio quando eu bloqueio os caminhos assim, cara. Tô achando que a Jala ia ficar brava comigo. Tem que pegar essa bonequinha correndo aqui, cabrão. Tá, vamos aproveitar que ela tá em cima, então. Aqui, ó. E agora, galera, pra onde eu vou? Ai, meu Deus. Tem uma boneca. Tem uma boneca que tá correndo aqui. Acho que é melhor pegar se você tá correndo. Aqui, para. Para. E agora, galera. Nossa, tô muito tenso aqui. Desculpa, não tem. Falando muito que tô muito tenso, cara. Acho que se eu subir aqui e pegar aquela outra boneca. Ela tá aqui, cara. Pensei que eu consegui subir ali e pegar aquela boneca rápida. O quê? Meu Deus, galera. Não vou subir ali. Cadê a outra subida? Cadê a outra subida? Aqui? Nossa, que lugar confuso. Beleza. Beleza. Vamos safe. Caraca, muito tenso isso. Tem aqui. Tem aqui. Faz boneca. Tem que ter mais uma boneca ruim Tá bom Fechar madeira, galera O problema é que eu queria saber É isso aqui Onde fica isso direitinho Tá bom Acho que eu entendi Tá, se eu fizer isso aqui Eu não sei pra onde eu vou É uma bonequinha boa É o caminho pra aquelas bonecas Nossa Tá, beleza Mais uma boneca ruim Tá, né? Nossa galera, é muito tenso esse jogo, sério. Muito tenso. Calma aí. Esse aqui é o coisa? Ah, acho que ali é pra falar onde... Fica cada coisa. Aqui, ó. Eu sempre desse, é do lado. Aqui, ó. Pode sentar aqui em cima. Nossa galera, pupuca. Peraí, meu coração parou um segundo, velho. Volto a bater. Meu Deus. Tô começando a entender que quando eu passo por esses dois aqui, eu fico já aqui. Tem que prestar mais atenção no que eu escuto. Ah, eu tô sem madeira. Beleza. Ó, tô começando já a decorar. Não ficar tão perdido mais, né galera. Só quatro bonecos, galera. O boneco aqui não. Que. Droga, ela tá ali. Ah, galera. Ela me pegou, velho. Mas é isso aí, galera. Quem curtiu aí, deixe seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E meu Deus, olha, que jogo, que jogo. Valeu aí, falou. Fui.